Jornal da Alva Luz Fica aí, fica à vontade, ouve aí Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacob Que por sua bênção entrou Que jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Igual você, Carol, vai Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Não vou Só saio quando o Senhor me tocar Vem, meu Deus Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Que bênção! Cacim! Que prazer! Puxa vida! Puxa vida!